Dizem que tens, ó Tricana Dizem que tens, ó Tricana Paixão e amor, sei igual Paixão e amor, sei igual Até o Mondego te chama A Rainha do Choupal Até o Mondego te chama A Rainha do Choupal Meu amor, venha à janela Meu amor, venha à janela Ouvir a minha alma que chora Ouvir a minha alma que chora Olha que a noite está bela Não me deixes ficar fora Olha que a noite está bela Não me deixes ficar fora Oh Portugal, que mais queres? Ai, oh Portugal, que mais queres? Que mais podes desejar? Que mais podes desejar? Se tens tão lindas mulheres O teu fado, o teu luar Se tens tão lindas mulheres O teu fado, o teu luar Oh minha santa Isabel Ai, oh minha santa Isabel Com roças no avental Com roças no avental Ai, com roças no avental Teu manto esconde a paz Oh santa de Portugal Teu manto esconde a paz Oh santa de Portugal Teu manto esconde a paz Oh santa de Portugal Teu manto esconde a paz Oh santa de Portugal A CIDADE NO BRASIL